Veritas Hathio é um membro sincero e egocêntrico da Guilda de Inteligência. Ele frequentemente esconde sua aparência com uma estranha escultura de gesso. Desde a juventude, demonstrou inteligência e talento incomparáveis, mas agora refere-se a si mesmo como um mundanita. Ele acredita firmemente que o intelecto e a criatividade não estão confinados aos gênios, e seu objetivo é distribuir o conhecimento por todo o universo para curar a doença persistente chamada Ignorância. Fala galera, aqui quem fala é o Angel. E hoje eu vim para falar do nosso Dr. Dueli, um membro da Guilda de Inteligência, e um lindo personagem que me permitiu voltar a jogar com a 7 de Março, e colocar ela junto da minha diva Topaz, o incrível e genial Dr. Hathio. Sim, eu vou encher ele de elogios por isso, afinal eu queria muito voltar a jogar com a Março, mas estava com o problema de não querer parar de olhar para a minha Topaz, é sério, não tem como parar de olhar para ela. Então achei que seria impossível, mas o Dr. Hathio veio, e ainda de forma gratuita, para provar que tudo é possível. Por isso eu já adoro ele, e senti que precisava muito fazer esse vídeo. E se assim como eu você também gostou do personagem, e desse acréscimo do Star Rail, e quer descobrir mais sobre ele, já vai deixando seu like, compartilha o vídeo, e bora, porque o vídeo está começando. No mundo natal de Hathio, há nada menos do que oito documentários detalhando suas façanhas lendárias, e mais de uma dúzia de histórias sobre ele. Há rumores que o filho de um congressista assistiu a uma aula onde Hathio, um estudante da pós-graduação, estava dando aula. O filho do congressista ofereceu dinheiro a Hathio, tentando suborná-lo para conseguir boas notas. Vendo aquilo, Hathio atacou, e o expulsou da sala de aula. Os alunos que estavam presentes assistindo a aula, ficaram abismados e impressionados com Hathio, e alguns até começaram a o chamar de Deus entre os homens a partir dali. Os estudantes de Hathio costumam falar muito sobre ele nas redes sociais, e discutir o que pensam. Muitos acreditam que ele é muito rígido, e acham que é meio normal tirar notas ruins nas aulas dele. Mas além disso, também acham que ele toma banho com sua cabeça de gesso, que ele merecia se tornar membro da Sociedade de Gênios, e que não poderão alcançá-lo, independente de quanto estudem. Apesar de ser extremamente inteligente, e possuir oito doutorados, e ter recebido até mesmo o diploma de honra de primeira classe, que havia permanecido sem dono por duas eras zambar na Universidade Veritas, Hathio nunca conseguiu se tornar um membro da Sociedade de Gênios. Especula-se amplamente que ele aspira a ingressar na sociedade, embora nunca tenha falado sobre o assunto. Não importa quão incríveis sejam suas realizações aos olhos das pessoas comuns, Nose nunca olhou para ele. E o motivo do porquê disso, se tornou-se um mistério muito discutido na comunidade acadêmica ao longo do tempo. Antigamente, muitos acreditavam que depois de ingressar na Guilda de Inteligência, Hathio aprenderia a suavizar sua personalidade. No entanto, isso foi rapidamente refutado, quando em uma das primeiras reuniões que ele fez parte, após ser perguntado sobre sua ideologia, Hathio subiu em cima da mesa, e fez um discurso extremamente dramático, sobre como é triste as pessoas do universo sofrerem com a doença da ignorância. Além de dizer que era dever deles, os gênios, salvarem essas pessoas, como seus doutores, espalhando a todos o conhecimento. Todos naquele momento sentados na mesa de reunião, nem conseguiram acreditar no que estavam vendo. Há boato sobre uma organização misteriosa dentro da Guilda de Inteligência, chamada Conselho dos Mundanistas, que abriga as mentes mais brilhantes da Guilda de Inteligência. E o fato de Hathio se autodenominar um Mundanita, parece confirmar esse boato. No entanto, é difícil dizer, pois ele fala isso de forma tão casual, que parece não ser algo tão especial. Além disso, o nome Mundanita é ao contrário de engenhoso. Hathio se autodenominar-se Mundanita, também poderia ser somente uma forma de submissão, zombaria ou declaração de guerra contra a sociedade de gênios. E não necessariamente dizer que ele faz parte dessa tal organização. Uma vez um assistente de Hathio foi perguntado sobre o que ele achava que Hathio sentia sobre a sociedade de gênios. Se ele se ressentia, se ele não ligava, ou ainda se ele tinha esperanças de um dia se tornar membro. O assistente de Hathio disse que ele nunca falou sobre isso com ele, mas que certa vez, algo interessante aconteceu. Um dia, recebi uma carta da Corporação Interestelar de Paz. Acho que foi durante o teste bem sucedido da arma anti-planetária, na qual o Sr. Hathio estava trabalhando durante anos. Eu pude sentir a solenidade do convite. Então, com entusiasmo, passei para o Sr. Hathio. No entanto, ele não disse nada ao olhar a carta. Eu podia sentir seu silêncio pesado, mesmo através da máscara de gesso. Ele então me pediu educadamente para sair da sala. E no momento em que saí e fechei a porta atrás de mim, houve um suspiro sombrio, seguido de uma risada autodepreciativa. Talvez ele tenha percebido ali, que nunca seria aceito na sociedade de gênios. Em uma animação ociosa de mundo, o Dr. Hathio se inspira depois que uma maçã cai em sua cabeça. Essa é uma referência à história de como uma maçã caiu na cabeça de Newton, quando ele criou a teoria da gravidade. Na mitologia romana, verita significa verdade, e é um dos nomes da deusa da verdade. Em latim, Hathio tem vários significados, incluindo razão, ração e cálculo, além de outros. O dublador de Hathio é Takeuchi Shunzuki, o mesmo dublador de Kiron, de Fate Apócrifa, de Valin, de Genshin Impact, HP Lovecraft, de Bungo Stray Drugs, e Mark Horn, de Arknights. Mas bem, esses foram os 10 fatos sobre o nosso Doutor Duel. Se gostou, não se esquece de deixar o like, compartilhe o vídeo, comenta o que você está achando do personagem, e se tem algum motivo para você gostar dele também, assim como eu que consegui voltar a jogar com a Márcio. Mas era só isso mesmo, então eu vou ficando por aqui, valeu, falou, fui! . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri